O cajueiro me faz um favor Vê tá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Deixei meu carro, cavalo e a cela Pelo sertão vem à procura dela E choram que o meu coração Vem da alucinação só batendo por ela O cajueiro me ajude aí Não deixa eu me acabar sozinho Pois tem a pena do meu coração Que tem um tim, mas não tá só um pedacinho Pois tem a pena do meu coração Que não bate mais não, tá só um pedacinho O cajueiro me faz um favor Vê tá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Deixei meu carro, cavalo e a cela Pelo sertão vivo à procura dela Meu peito chora e o meu coração Vem da alucinação só batendo por ela Vem cajueiro me ajude aí Não deixa eu me acabar sozinho Pois tem a pena do meu coração Que tem a pena do meu coração Que não bate mais não, tá só um pedacinho Vem cajueiro me ajude aí Vem cajueiro me ajude aí Vem cajueiro me ajude aí Se é piseiro estilizado não confunda não, meu patrão Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você O que eu faço com você beber O que eu faço com você beber E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você beber O que eu faço com você beber Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar Querendo sua atenção, pra ouvir falar E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama, tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo, e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo, e te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Ao vivo Alô, parceiro Ailton, refrigeração É nóis, ô rei Zé Piseira Estilizada ao vivo Bora, Piseira Estilizada aí A gatinha tá dançando aqui nesse forrozão Tá gostoso e animado, balançando a multidão Com o rebolado desse, mexendo sempre a lá Temendo a bundinha, doia para encaixar A gatinha tá dançando aqui nesse forrozão Tá gostoso e animado, balançando a multidão Com o rebolado desse, mexendo sem parar Temendo a bundinha, doida para encaixar Encaixa aqui, encaixa lá Quero ver tu encaixar Encaixa aqui, encaixa lá A galera vai quebrar Encaixa aqui, encaixa lá Quero ver tu encaixar Encaixa aqui, encaixa lá Quero ver tu requebrar A gatinha tá dançando aqui nesse forrozão Tá gostoso e animado, balançando a multidão Com o rebolado desse, mexendo sempre a lá Temendo a bundinha, doida para encaixar A gatinha tá dançando aqui nesse forrozão Tá gostoso e animado, balançando a multidão Com o rebolado desse, mexendo sempre a lá Temendo a bundinha, doida para encaixar Encaixa aqui, encaixa lá Quero ver tu encaixar Encaixa aqui, encaixa lá A galera vai quebrar Encaixa aqui, encaixa lá Quero ver tu encaixar Encaixa aqui, encaixa lá E a galera... Alô parceiro Tercílio Lá do tamborinho, que abra Encaixa aqui, encaixa lá Quero ver tu encaixar Encaixa aqui, encaixa lá A galera vai quebrar Encaixa aqui, encaixa lá Quero ver tu encaixar Encaixa aqui, encaixa lá A galera vai quebrar Encaixa aqui, encaixa Quero ver tu encaixar Encaixa aqui, encaixa lá Quero ver tu encaixar Alô Jumascaria KM, ponto 2 Alô Piscina Julivan Chama menino Piseira estilizada, vivo Bora das lança deles Casa de show, AB Club Eu quero ver tu rebolar Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Eu quero ver tu rebolar Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Nessa nova dança Você vai aprender Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Eu quero ver tu rebolar Chega, vem pra cá Rebola bem gostoso E a galera vai gostar Eu quero ver tu rebolar Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Eu quero ver tu rebolar Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Só vai dar eu e você Alô parceiro Souza Bala Malmésica Aquele abraço Eu quero ver tu rebolar Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Eu quero ver tu rebolar Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Nessa nova dança Você vai aprender Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Eu quero ver tu rebolar Chega, vem pra cá Rebola bem gostoso E a galera vai gostar Eu quero ver tu rebolar Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Eu quero ver tu rebolar Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Menina vem pra cá Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Eu quero ver tu rebolar Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Eu quero ver tu rebolar Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Eu quero ver tu rebolar Menina vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Dá a luz da noite Eu quero ver tu rebolar Vai no cajueiro Vai dizer estilizada ao vivo Levanta cedo Levanta cedo Fala puta Eu tô pronto Eu conto muito com meu Deus Que tá no céu Eu tenho a senha pra correr Em todo canto Humildade e disciplina Dos sermãos que mandem ver Eu tenho a senha E meu cavalo já tá pronto E sim com meu troféu Eu vou Eu vou Bolar na maquejada Maquejada Segunda feira com certeza Eu tô focar Pessoal e a galera animada Que gosta de come em água Tá em praza meio esperar Pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em praza meio esperar Eu vou Eu vou Bolar na maquejada Segunda-feira com certeza eu tô com cá O pessoal e a galera animando Quem gosta de comer água tá em braço a me esperar Pessoal e a galera animando Quem gosta de comer água tá em braço a me esperar Mas eu tô perdido na chuva de uma morena Vou chegar cedo pra sentir o seu perfume É minha sina e a força da natureza Mulher bonita, fraqueza do vaqueiro desse amor Minha sina e a força da natureza Mulher bonita, fraqueza do vaqueiro desse amor Levanta cedo, tá lá, multa, eu tô pronto Eu conto muito com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha, eu tenho a senha Disciplina dos irmãos que mandam Deus Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mesmo Vai, hora que eu vou, eu vou com o pau lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô com cá O pessoal e a galera animando Quem gosta de comer água tá em braço a me esperar Pessoal e a galera animando Quem gosta de comer água tá em braço a me esperar Mas eu tô perdido na chuva de uma morena Vou chegar cedo pra sentir o seu perfume É minha cena e a força da natureza Mulher bonita, fraqueza do vaqueiro desse amor É minha cena e a força da natureza Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Vou dar conta disso tudo Agora que eu vou, eu vou Bola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô com cá O pessoal e a galera animando Quem gosta de comer água tá em braço a me esperar Eu vou, eu vou Bola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô com cá Show! Fizeira estilizada ao vivo Bora, Barçalho que faz o meu clube Chama, Fizeira estilizada ao vivo E esse sonho é assim você vai gostar Fizeira tá rolando e não pode parar Essa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Mas você dança-se comigo De ladinho que te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Mas dança-se pra mim Se joga no passinho Vamos junto Chameca E o Fizeira vai bombar E o Fizeira vai bombar Chama Chama Isso é Fizeira estilizada ao vivo Para o Barcelona e o clube Chama 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 Dança-se na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Mas você dança-se comigo Joga no passinho Joga no passinho Vamos junto Chameca E o Fizeira vai bombar Mas você dança-se pra mim Posto dois irmãos Quero ser demorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é mais bonito É um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer ser aquele beijo de verdade Vem matar logo o beijo Eu faço a cabeça Tô saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi um pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Porque eu vejo de ano E tudo que a gente já fez Foi um pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu quero ser um pedaço de pecado De corpo colado Vai dançar comigo Quero ser do meu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita É um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer ser aquele beijo de verdade Vem matar logo o beijo E quando eu te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi um pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Foi um pouco Quero sentir seu corpo no meu Te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Foi um pouco Eu quero sentir seu corpo no meu Mercadinho KM Alguém me enlouqueceu Alguém me fez Alguém me fez Me fez E é só me enlouqueceu Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E tudo pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração E é só me enlouqueceu 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 E tudo que o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor, você vai esperar o meu coração durar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração durar Mas se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração durar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração durar Pra te amar Vai, piseira estilizado Alô galera que faz o paluz da noite, grande abraço Bora, meu clube, vai mercearia São Pedro Bora, piseira estilizado Alô galera que faz o paluz da noite, grande abraço É, você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir não me deu opção Tá machucando demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Tô virando garrafa, morando no bar Sentindo saudade Tô sem você Tô sem você Eu tô vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô sem você Sem querer me ouvir não me deu opção Sem querer me ouvir não me deu opção Tô sem você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Eu tô vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô sem você Tô sem você Tô com saudade Sem parar de sofrer Tô sem você 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 Bora com o Pizzeiro Ó o Vaceiro Valdemiro no bar do Pizzeiro Bora com o Enxu Bora Pizzeiro e Chirizé do Bar Vem dançar o meu Pizzeiro Essa rebola não tem segredo É sucesso no país inteiro Ela tem boca dela, garotinha não sou do meu som Vou te mostrar agora a nova moda Vem novinha, vem gatinha, vem fazer a sacadinha Vem dançar comigo Você vai perder a linha Só na sacadinha, só na sacadinha Só na sacadinha, só na sacadinha Só na sacadinha, só na sacadinha E meu Pazerão vai Só na sacadinha, só na sacadinha Só na sacadinha, só na sacadinha É pra fazer a sacadinha Bora com o Enxu Só na sacadinha, só na sacadinha Só na sacadinha, só na sacadinha Vem dançar o meu Pazerão E vem dançar o meu Pazerão Não tem segredo, mas sucesso no pé É a batida, tem boca dela, pegando a churinha Vou te mostrar agora a nova moda Vem novinha, vem gatinha Vem fazer a sacadinha Vem dançar comigo Que você vai perder a linha Só na sacadinha, só na sacadinha Só na sacadinha, só na sacadinha Só na sacadinha É pra fazer a sacadinha Só na sacadinha Só na sacadinha Só na sacadinha É pra fazer a sacadinha Alô parceiro Laílson Lá por correntinho André confere ae, André confere ae É tanta cabeça ligada, As contas já perdi As contas tão chegando, Já me é o net do ano Aí imagina um vai, E tá faltando E tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Dois dois amor e um dois E.T. Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Dois dois amor e um dois E.T. André confere ae, André confere ae, André confere ae Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Um dois amor e um dois E.T. Eu tô querendo alguém pra dividir Eu tô querendo alguém pra dividir Tá todo mundo bem O paredão tá tocando e as meninas só dançando Tá todo mundo bem O paredão tá tocando e as meninas só dançando Chegou o fim do céu Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Vou chamar a mulherada Pra curtir e farrear O isque e Red Bull Aqui não vai faltar Toca no paredão Que é pras meninas balançar Tá todo mundo bem Tá todo mundo bem O paredão tá tocando e as meninas só dançando O paredão tá tocando e as meninas só dançando Tá todo mundo bem Tá todo mundo bem O paredão tá tocando e as meninas só dançando Vai churrascaria MK, aquele abraço Passa e vem, menino Passa e vem, menino Percebe o fizer do cilizado Parceiro Andressa Diga, o do Vigo O P Official Para o meu clube O Pão 2018 Comece o pênis do Pico 임마 Pra dançar Vou logo te olhando, começo a pagueirar Essa menina é linda e não tenho a tirar Hoje eu pego ela, se for a rocha Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar Vai, Mercedes, é só pelo A oficina, o Julivão A oficina, o São Paulo, o Roberto Quando é você, a pé do rico noivo pra dançar Vou logo te olhando, começo a pagueirar Essa menina é linda e não tenho a tirar Hoje eu pego ela, se for a rocha Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Eu sou Para o parceiro Alto Teclas Em nome de Esse é a IHKM Para o parceiro Marçal TV Está com nós Eu sou Bora pro parceiro Daniel, bora do Piseiro Bora com o Piseiro Bora com o Piseiro Bora lançar, demora Alisson CD Vamos galera do Piseiro Vem dançar, vem dançar Se liga na pegada, todo mundo tá chegando, botando o brazaco de, se liga na pegada, todo mundo tá chegando, botando o brazaco de, eu vou descer, ou só poder, o seu voto, eu reanimação, todo mundo tá chegando, esse é o piseira, ou só poder, o seu voto, eu reanimação, todo mundo tá chegando, ou só poder, o seu voto, eu reanimação, todo mundo tá chegando, vamos galera do Piseira, vem bem chegar a bregar, o benda tá começando, não tem nada pra acabar, Vamo na mera do piseiro, vem que chega a brevar Na oferta tá começando, não tem hora pra acabar Se liga na pegada, minha banda tá aqui Todo mundo tá chegando, bota no brazaco de mim Se liga na planta, minha banda tá aqui Todo mundo tá chegando, bota no brazaco de mim Eu vou descer até, só foneiro pro seu pole Quero ver a animação, todo mundo tá chegando Esse é meu porrazão, só foneiro pro seu pole Quero ver a animação, todo mundo tá chegando Corro do brazaco, só foneiro pro seu pole Quero ver a animação, todo mundo tá chegando Esse é meu porrazão Meu parceiro, oi, é um clube, homem é forte, menino Meu parceiro tecido, dá um tamborim Tá com nós A gente tem que ter estilizado O parceiro André Cendegra, fruto do Rio E no nome do Boteco, São Luís Para o parceiro Luís Eu vou dar zara, é um forró, homem é grandinho, quero namorar Hoje eu não ouvi, garçom, só foneiro pro seu pole Eu quero parquear Eu vou dar zara, é um forró, homem é grandinho, quero namorar Hoje eu não ouvi, garçom, só foneiro pro seu pole Eu vou dançar, é um forró, homem é grandinho, quero namorar Hoje eu não ouvi, garçom, só foneiro pro seu pole Eu vou dançar, é um forró, homem é grandinho, quero namorar Hoje eu não ouvi, garçom, só foneiro pro seu pole O parceiro Bora com o Pcd Mercadinho KM É, tem que ter uma do flanque Para o parceiro Marco Dóbeck Arrocha, vem menino Para o parceiro Alisson Cd Arrocha, vem menino Vamos da noite, se vai lá Vamos da zilinha no meu sol E eu vou cantar Esse forró aqui Que vai querer dançar De linha no meu sol E eu vou cantar Esse forró aqui Que vai querer dançar Dançar no sem parar Até zala, moca, só Eu rio, foi pra beber Azara, roxar, o nó Nós de corna rio Com uma amiga Esse é nosso brinzeiro Se tá só Passa Pés do reggae Caraca Fazendo muito tudo Vendo do povo Chama Passa Pés do reggae Caraca Muito, muito, massa Fazendo muito tudo Vendo do povo Chama Pés do reggae Pés do reggae Caral do teclas Fazendo muito CD Bora de altos Bora, Rodeli Arrocha aí Olha, se liga no meu sol E eu vou cantar Esse forró aqui Que vai querer dançar Se liga no meu sol E eu vou cantar Esse forró aqui Que vai querer dançar Dançar sem parar Apertar lá o mocotó Eu vim, foi pra beber Azara, dançar no nó Dançar em rodadinho Com uma amiga Assim dó Esse é nosso brinzeiro Se tá só Passa Pés do reggae Dança Vendo do povo Chama Passa Pés do reggae Dança Vendo do povo Chama Olha, menino Olha, parceiro Vai, vamos, caripina Galera que sempre apoia Fizera estilizado Vendo do povo Apertar lá o mocotó Vendo do povo E ralga a roupa toda Eu quero a curtição Venha dançar com a gente Vem com meu deseiro Esse forró é bom Dá-se balas e o sol Venha dançar com a gente Vem com a galera do seu reino adoro E ralga a roupa toda Eu quero a curtição Venha dançar com a gente Até o dia clarear Só vou ter o seu voto Quero reanimação Todo mundo tá chegando Esse é meu deseiro Só vou ter o seu voto Quero reanimação Todo mundo tá chegando Arrasa é menino Meu parceiro, olha o seu cd E ralga a roupa toda O nome dele é André Cd Esse forró é bom Dá-se balas e o sol Venha dançar com a gente Vem com a galera do seu reino adoro E ralga a roupa toda Eu quero a curtição Venha dançar com a gente Esse é meu deseiro Esse forró é bom Vem com a galera do seu reino adoro E ralga a roupa toda Eu quero a curtição Venha dançar com a gente Esse é o deseiro Até o dia Eu sou o fondeiro O seu voto Quero reanimação Todo mundo tá chegando Esse é meu deseiro Só o fondeiro O seu voto Quero reanimação Todo mundo tá chegando Papaga, passeio, menino Bora com o pcd Dá um cd Vem com a galera do seu reino adoro Divulgações Vem com a galera do seu reino adoro 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 Agora o Sr. João da Serra tá com nós O Sr. João da Serra tá com nós O Sr. João de Deus O Sr. João da Serra 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 Estoura aí, legal! É do castelete, menino! Olha o parceiro Léo, divulgações! Bora Daniel Sumaral! Todo mundo é regando, todo mundo é regando, todo mundo é regando, todo mundo é regando... Todo mundo é regando, todo mundo é regando... Música Arroque, bem-vindos! Em nome de Boteco, São Luís Vai nessa, tearia São Pedro Bora Julivão, bora Roberto! Eu vou sair, eu vou beber Vou lançar, não quero sair Tô marcado, eu tô solteiro E o bolso é de dinheiro Tô sair, eu vou beber Corazão, não quero sair Tô marcado, eu tô solteiro E o bolso é de dinheiro Vou ouvir minha mulherada Hoje a pedra lá em cima Recebeu a velada Minha galera tá no clima Todo mundo tá dançando Ao sal do meu parental O André se tem gravado, tudo ao vivo Todo mundo é injustiçao Vou sair, eu vou beber Vou lançar, não quero sair Tô marcado, eu tô solteiro E o bolso é de dinheiro Vou sair, eu vou beber Vou lançar, não quero sair Tô marcado, eu tô solteiro E o bolso é de dinheiro Bora, olha o clube Olha aí, menino Bora, Pedro do Cazé Vai vencer, é São Pedro Que eu vou sair, eu vou beber Corazão, não quero sair Tô marcado, eu tô solteiro E o bolso é de dinheiro Vou sair, eu vou beber Corazão, não quero sair Tô marcado, eu tô solteiro E o bolso é de dinheiro Morre minha mulherada Olha a pedra lá em cima Tem cerveja gelada E a galera é da do clima Vou lançar, não quero sair O sol do meu parental Chegou o início, não quero sair Minhas agudes são Que eu tô saindo, eu vou beber Só não quero saber Tô marcado, eu tô solteiro E o bolso é de dinheiro O sangue, eu vou beber Corazão, não quero saber Tô marcado, eu tô solteiro E o bolso é de dinheiro Bora, meu parceiro Marcos, até Arrasinha, menino Aí, churrascaria KM Cadê o KM? A tolinha já chegou Toda empindadinha Ela gosta de dançar Balançando a bundinha Ela chega no salão Toda assanhadinha Ela gosta de dançar E dá uma encaixadinha A tolinha já chegou Toda empindadinha Ela gosta de dançar E dá uma empindadinha Ela chega no salão Toda assanhadinha Ela gosta de dançar E dá uma encaixadinha Agora desce, desce, desce Desce, desce, desce E desce E vai vencer no sapatinho Agora desce, desce, desce E desce, desce, desce E desce E tá dançando a bundinha Desce, 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 e vai mexendo safadinho agora Desce, 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 vai lançar o meu dia Alô parceiro Combo, Rebra! Boteco São Luiz Alô e o clube, galera massa A torrinha já chegou, toda empinadinha Ela gosta de dançar, e dá uma achadinha Ela chega no salão, tô caçanhadinha Ela gosta de dançar, e dá uma achadinha A novinha ela chegou, tô terminadinha Ela gosta de dançar, com uma bundinha Ela chega no salão, tô terminadinha Ela gosta de dançar, e dá uma achadinha Agora desce, 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 desce E desce, e vai mexer no sapadinho E agora desce, desce, e desce, 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 desce E vai mexendo a bundinha Agora desce, desce, desce Agora trece, desce, gravando tudo ao vivo aí, estourinho E agora desce, desce, desce E desce, 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 desce E vai descer, safadinha Vai, desce ali, é São Pedro, um abraço Agradecer o patrão, trece, desce Gravando tudo ao vivo, obrigado demais E agora desce, desce, desce Desce, 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 desce Agora volta ali